A estratégia imediata foi enfraquecer o Janot, se contrapor a ele e indicar alguém que foi candidata, eu não diria que ela é inimiga do Janot, que ela é de um grupo, mas ela foi candidata fazendo reparos à gestão do Janot, não tanto no aspecto das investigações, mas muito no setor RH ali da procuradoria, mas na coisa de onde aloca os procuradores, que no fim tem reflexo nas operações, mais de questões da própria carreira, ela fez uma posição mais voltada para essa linha. Ela tem se contraposto a essa ideia de que por ter sido escolhida pelo Temer, ela vai engavetar as operações, vai engavetar as investigações, isso não é nada bom para ela internamente, ela assumiria já com uma grande desconfiança interna. O fato dela ter sido a segunda colocada na lista tríplice, eu não considero grave, pelo seguinte, ela teve pouquíssimo mesmo, mas ela teve muito poucos menos votos do que o Nicolau Dino, não é que ela tem um respaldo menor na categoria, se contam as dezenas, poucas, os votos que ela teve, acho que ela teve 20 votos a menos, uma coisa assim, isso é irrisório, perto do tamanho da procuradoria, ela teve bastante voto, teve bastante aval, eu não acredito nessa análise de que ela vai ser boicotada internamente, isso eu concordo com o Andreas, isso é papinho sindical, eu sou a favor de que se siga a lista tríplice, que o Ministério Público tenha independência para indicar quem ele gostaria de ver à frente dele, porque ele é um órgão encarregado de investigar o poder, então ele tem de ter independência funcional, mas neste caso eu acho que ele respeitou de alguma maneira a lista, mas o que ele quis foi deixar um recado de colocar alguém que não é alinhado ao Janot, para que ele não ficasse ali sambando, vitorioso, até sair do cargo em setembro, então ele sai do cargo em setembro, sabendo que vai ser substituído por alguém que não defendeu o seu legado. A Raquel Dodge não é nenhuma engavetadora, tá gente, ela fez esses separos ao Janot, mas isso não permite uma leitura maniqueísta de que se trate de alguém alabrindeiro, manipulável, ela não é, ela é uma subprocuradora conhecida por ser corajosa, ela já esteve à frente de operações importantes, ela teve à frente, por exemplo, do Mensalão do DEM, foi ela responsável por toda a investigação que levou à prisão, o Zé Roberto Arruda, então governador de Brasília e muitos outros, ela teve também envolvida no Mensalão, nas investigações no Mensalão, ela participou do grupo de trabalho que investigou o Mensalão, então não é uma novata, não é uma despreparada e não é uma arquivadora, ela não tem esse perfil, espera-se que ela assuma e mantenha a postura de independência do Ministério Público e vai ter muitos olhos postos sobre ela, mas por hora a sua escolha sim foi uma estratégia do Temer para enfraquecer o Janot, não há dúvida sobre isso.